Só que sair do curso lá da CNH é extremamente apavorado, né, Oswaldo? A gente sai de lá sem a mínima noção, eu tinha ficado bastante tempo sem andar de moto, sabe? Sentia falta de um conhecimento mais técnico, que com certeza foi obtido aí com o curso. Hoje, depois das aulas que eu já fiz aí, do grau que eu tô na academia, eu tenho certeza que eu piloto com mais segurança. A gente consegue, tem uma manobra que a gente aprende lá, que pra trânsito urbano eu achei fantástica, que é a visão 360, assim. A gente tem a certeza de que tá sendo visto e vendo tudo que tá ao redor, né? Uma coisa que antes de fazer o curso, por mais que eu pilotasse com prudência e buscasse uma pilotagem segura, tinha alguns pontos que eu vi que tinha falhas significativas, né? Eu sinto que eu precisava, desde que eu comecei a pilotar, mas tive dificuldade de encontrar um curso realmente que fosse adequado às minhas disponibilidades de horário, de local de treinamento e tudo mais. Nesse ponto, eu acho que a academia de pilotagem foi muito legal, assim, porque eles disponibilizam o material online, a gente consegue fazer uma autogestão aí de horários pra assistir as aulas, né? No meio do curso, fui gratamente surpreendido com os desafios. Foi uma coisa muito boa, porque a gente disponibiliza o material de treinamento pra que os mestres aí possam dar uma analisada e fazer críticas em cima disso tudo, né? Essas críticas são super bem-vindas, porque a gente, às vezes, treinando sozinho, não consegue ter esse feedback, né? Agora, descobri que lá dentro tem todas as masterclasses, dentro do curso, né? Tem todas as palestras que foram dadas e todas as outras masterclasses que antecederam essa que tá tendo agora. E tô usufruindo todo esse material complementar aí, que é muito interessante. Olha, eu quando fiquei sabendo que o curso de pilotagem online, a primeira impressão que eu tive sobre isso é de que, pô, esse negócio não vai funcionar, não tem como aprender a pilotar uma moto online. Como é que eu vou assistir lá umas aulinhas e não vai agregar muita coisa, né? E aí foi quando eu fui surpreendido com essa questão do desafio que foi colocado aí pro curso, e a gente poder fazer daí, praticar o ensinamento trazido nesse curso de uma forma, com uma flexibilidade de espaço, assim, foi muito legal também, né? Porque o que acontece é que a gente acaba pegando as dicas do curso, as aulas, e consegue botar em prática isso em qualquer local, né? Isso facilitou bastante, porque realmente aqui, eu não conheço, aqui na região, algum lugar que tenha um curso presencial de pilotagem. Então, isso acabou tornando um incentivo maior pra gente poder entrar nesse curso online e usufruir de tudo que estava disponível lá. E foi uma grata surpresa, deu certo. Está dando certo. E aí